Vocês perguntam que o racismo não existe para a escravidão e tudo? Então vamos lá, revelam os fatos de construir esse medo do fundador. Vocês dizem que a escravidão foi pacífica, que não teve resistência, que a abolição foi da modernidade de consequência, não. Não foi presença da Belém, mas também não foi vontade norte-americana. Foi o medo que vocês estavam que o império fosse em cana, que a gente teve que fazer por Haiti, que o império de vocês fosse cair. Vocês queriam que a gente achasse que a abolição foi benevolência para agora esperar adiantar a nossa revolução sem sugerência. Mas a gente não vai ceder. É semelhança? Impossível de poder ceder. Sentar a laver ou favela, canabial, boca de fogo, mas continua igual o nosso papel, que é apanhar, enquanto o capitão do mato vira polícia militar. Quem procura, acha quando não acha forte. Sempre que dá as culachas, só dinheiro compra essa corte. Mas lembrem-se, eu não sou filha das bruxas que não foram queimadas, eu sou filha das escravas que foram escupradas e carrega o peso da miscigenação. Eu sou memória viva de um crime que não tem perdão, mas que é admirado e usado para hipersexualizar, aplaudido, romantizado e ir a sistema de alemão. Mas, para cada senhor de gen, tem muitos palmares, e assim que a tua ignorância vai subir pelos áreas. Agora voltando à escravidão, vocês só apodiram porque não tiveram opção. Foi homem branco tremendo, senhor de gen, correndo, com a pata lá transcorrendo até o sol raiar. Foi quilombola crescendo, o palmares estava dizendo, e quando chegou estava vendo até o sol raiar. E os meus ancestrais atrás atentos que já estavam percebendo que já estavam estremecendo por mais do que cabe. E que o negro é forte, que existiu até a morte, não adianta mais mentir, sabe? Então acendo a minha velha e peço pro Chico. Conforme já está aqui, outro puro. Peço pela inocência fervida do meu coração, nada vivido. Peço que os tiros não nos alcancem e que o nosso corpo seja protegido. Peço pelo dia que pra um mundo também possa ser visto como o bandido. Peço que quem pegue no ato que faça, que faça. Porque agora quem está pagando pato sou eu. Vai estar desmoronando mais na cabeça dos meus a cada dia que faço. Não conhecido no centro de Dona Deus. Eram sete dias pra vela queimar. Seis dias por semana pra ir trabalhar. Foram cinco filhos que ele teve que criar. Tinha quatro horas de prazer. Já só anda acabar a esposa. Já foi três vezes abortar. E já dominou duas vezes para explodar. Mas levou uma hora só pra matar. A filha do meu avô, Henio da Silva. Doença simples, solução paliativa. Morreu no Getúlio Vargas. Bom, funcionou por uma hora até alguém sequer notar. Tudo porque a gente não entrou no esquema. Meu avô não morreu de doença. Meu avô morreu pelo sistema. É porque aqui Lei Áurea é mais mito que a Ana do San Silvio. Fizeram foi nos colonizar. Depois depois foi nos dividir. Com medo de ver o império ruim. Mas eu acendo a minha tela. Afinal é muito mais fácil falar que Marcavo. Nunca fez bom marinheiro. Acontece que isso aqui não é Titânia. Que é pior. É na minha igreja.